Olá meus amados, hoje é dia 28 de setembro e é muito bom estar com você no nosso projeto Diário Espiritual da Fé acompanhando o livro Imitação de Cristo Hoje nós vamos terminar o capítulo, não terminar não, nós vamos ler as reflexões que ficam no final do capítulo 10 Já te peço dois favores, deixe o seu like porque o seu like ajuda muito o nosso canal continuar crescendo Já passamos dos 100 mil inscritos, estamos aqui na luta para continuar espalhando e evangelizando, espalhando Deus aqui no Youtube Também te peço que se você está aqui e não é inscrito ainda, já se inscreva, assim você ajuda o nosso canal Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém Reflexões O falar pouco, tão recomendado pelos antigos sábios, não deve ser entendido como dizer poucas palavras Mas como não dizer tantas palavras inúteis? Pois, em matéria de falar, o que conta não é a quantidade, mas a qualidade E me parece que se deve fugir destes dois extremos Porque, de tanto mostrar-se entendedor e rígido, recusando contribuir nos assuntos e resoluções familiares que são tratados em conversas Parece que há falta de confiança ou alguma espécie de desdém Também, tagarelar e adular sempre, sem dar oportunidade nem comodidade aos outros Falar à medida de seus desejos, isto denuncia uma pessoa leviana e superficial Então, o que o livro está nos recomendando? O equilíbrio Falar menos e ouvir mais Mas não falar pouco no sentido de negligenciar uma conversa, não ter diálogo Não é a quantidade do que a gente fala que é importante, mas a qualidade Quando a gente abrir a boca para falar, que seja para falar coisas importantes Coisas necessárias e não coisas supérfluas Para que a gente não pareça pessoa leviana e superficial Um tagarela que fica falando desnecessariamente Olha que conselho bom Principalmente nos dias de hoje Em que a gente vê tantas e tantas e tantas conversas Sem fundamento, sem conteúdo Superficiais, rasas Apenas falar por falar Que a nossa fala seja realmente profunda Seja realmente algo que seja construtivo Algo que traga um benefício para nós E para as pessoas com as quais a gente está falando Então vamos guardar para hoje este conselho precioso do livro Falar menos e ouvir mais E ter um equilíbrio nas nossas palavras Nós encerramos com o Pai nosso Ave Maria e o Glória Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém